A primeira vez que ela ficou sozinha aqui, foi um desastre. Até me acostumei já a não sair por causa dela. Aqui eu já estou vendo que a temperatura dela está mais alta do que deveria estar. E o batimento cardíaco está super, super alto. Passou 20 minutos e ela não quer acalmar. Olá, sou Renato. Maria do Carmo. Eu sou agora a tutora da Lucy. A tutora era minha filha, foi isso que ela casou e mudou para Guarulhos, para apartamento. Ela preferiu deixar com a gente. Nós éramos mais pessoas e tinha horários diferentes para trabalhar. Eu nunca ficava muito tempo sozinha. A primeira vez que ela ficou sozinha aqui, foi um desastre. Ela arrancou o carpete da sala e a partir desse dia começou as destruições. Ela começou a raspar as portas, começou a comer os rodapés da parede. E a porta, ela começou a abrir armário. E ela começou a se servir, a comer bolachas. E eu comendo o que tinha. Comeu quatro colchões. Comeu agora a parede do quarto. E ela vem pedir desculpa, ela abraça. Ela fica de pé, me abraçando de cabecinha embaixo, como se eu estivesse pedindo desculpa. Afeta o nosso emocional, que a gente já fica deprimido só de ver. O maior medo é ela comer alguma coisa que não deve. Ela se machucar, ela se enroscar. A gente não usa coleira nela com identificação por causa disso. Porque se ela está nessa agitação e acaba se enroscando alguma coisa, tem medo dela se enforcar. Eu até me acostumei já a não sair por causa dela. Eu saí uma vez por semana e o resto da semana a gente está aqui. Ela faz os nossos horários. Eu não aguentaria de chegar aqui e ela estar machucada. E isso aí não dá pra aguentar. E não ia suportar. Acho que saber que um dia a gente pode perder ela é inadmissível. Amor ela tem. Amor pra gente, ela também dá muito. Mas ela queria que ela se sentisse bem ficando sozinha. Não que fosse uma tortura pra ela. Hoje a situação que eu vou ver, ela é um pouco triste. Porque é um cachorro que sofre muito com a ausência dos donos. E nesse caso o problema é bem grave. Mas muitos cães passam mal quando eles ficam sozinhos. Ficam deprimidos. Então eu espero dar aqui muitas dicas pra ajudar várias pessoas que têm esse problema. Tudo bem? Tudo bom? Tu já é Renato? Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Tudo bem. E a Lúcia? A Lúcia. E aí Lúcia? Ela gosta de visita? Gosta. Achei que ia ver uma casa toda destruída. Só um pouquinho. Não. É que tá escondido. Um já tá aqui. Aqui? O sofá tá aqui. Ele vem tapando o buraco. Ela comeu, tirou tudo. Mas é uma boa ideia. Já dá pra guardar a coisa aí. O duplo da direita, ela só não atravessou por sorte. E ela se incomodou com essa coleirinha aqui? Não. A gente pediu pra vocês colocarem? Não. Não? Não. Ficou na bolsa. Esqueci, né? Que eu tô conseguindo ver tudo que ela tá sentindo com a coleirinha, né? Eu queria agora, com a coleirinha que tá nela, e colocar algumas câmeras. E a gente descer aqui no prédio pra tentar ver como que ela vai ficar. Então, olha. Eu trouxe duas câmeras pra gente pegar aonde ela vai ficar. Onde vocês acham que vai ficar, onde ela vai fazer bagunça. Pra gente poder ver os dados junto com as imagens. Então, essa eu vou prender aqui em cima, pra poder pegar a porta. Aqui no corredor também, onde ela mais atua, né? Que a porta, onde ela quer entrar nos quartos pra deitar, mas se ela ficar no quarto, ela rasga o colchão. Aí, pra entrar no quarto, ela resolveu dar o jeito dela de abrir a porta raspando. Tá, tadinho. Então, o que que é importante pra mim agora? Que vocês saiam do jeito que normalmente vocês saem. É assim? É. Vocês não falam nada? Normalmente. Eu que falo normalmente, né, porque... Lucy, fica. Doido não, né, Lucy? Mas é normalmente o que acontece ou não? É. Ela não aceita duas pessoas. Lucy, senta. Senta. Isso. Fica aí, menina. Fica. Então, a gente colocou a coleirinha dela ali, pra gente poder medir um monte de coisa. Vamos ver o que que tá acontecendo. Você falou que ela tá lambendo a porta, né? E ela tá lambendo. Você conhece bem. Conhece bem ela. Tinha babado. Ela baba bastante. Nenhum vizinho nunca reclamou? Não, já comentaram, mas chegar a reclamar, a fazer reclamação, não. Vamos ver como que tá o estresse dela. O comportamento, são as duas coisas que a gente tem que prestar atenção. É a parte fisiológica dela, né, que vai indicar algumas coisas em relação ao estresse, bem-estar. É a parte comportamental. Aqui eu já tô vendo que a temperatura dela tá mais alta do que deveria estar. O estresse pode fazer isso. É que o batimento cardíaco dela, tá, o pulso, o coraçãozinho dela, olha, tá super, super alto. Tem comportamentos que também são ligados à ansiedade de separação. Que é, por exemplo, latir ou fazer alguma coisa, como pular, e aí ficar quieto tentando ouvir pra ver se conseguiu chamar atenção, tá? Então vamos dizer que ela tá pulando aqui e ela ouve esse barulhinho, ela vai achar que ela ouviu esse barulhinho porque ela pulou e que vocês voltaram porque ela pulou. E aí ela vai pular mais ainda da próxima vez. O certo seria a gente só voltar quando ela tivesse calma. Só que já passou 20 minutos e ela não quer acalmar. Então a gente vai voltar de qualquer jeito e eu vou passar pra vocês as dicas. Vou dar algumas dicas. Uma delas é ela entender que ela não deve seguir vocês o tempo todo. Dessa forma ela vai entender que vocês voltam mesmo ela estando relaxada. Então você vai fazer um fica, vai sair, vai voltar sem ter tantas emoções. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, olha, fica, se o cachorro sair, eu vou reposicionar ele quantas vezes for necessário. Só que em vez de você sair mesmo, você só vai dar dois passos pra trás. Aí você volta, muito bem. Vai aumentando cada vez mais essa distância. Sempre de um jeito calmo. Não pode chegar assim e falar assim, minha filhota, você ficou! E dá um monte. Não, a gente tá querendo acostumar esse momento com calma. Fica, fica. Ela tá cumprimentando. Fica. Fica. Vocês perceberam alguma coisa? O que que aconteceu? Ela chorou e ela entrou. Isso. Então ela ligou aqui, ela chora. E ela ganha. Mamãe volta. Volta. Então, o que que a gente tem que fazer? Um pouquinho mais devagar. Vocês sempre fecham os quartos. Sempre. Sim. Quando a gente sai, sim. Quando a gente tá em casa, ela tem acesso. Se deixar aberto, ela já rasgou quatro os colchões. Quando vocês estão em casa, quando ela quer dormir, ela dorme? Nas camas. Dorme nas camas? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz esse exercício do fica. Nas camas. Porque nas camas tem bastante cheiro de vocês e ela já tá bastante acostumada a ficar bastante tempo com vocês lá. Então, se ela se sentir sozinha, ela vai querer deitar nos lugares que tem o cheiro de vocês. Então, aqui é exatamente o mesmo treino. Tá? Então, fica. Ela pode... Você pode colocar a tela deitada. Né? Fica. Aí você volta. Aí acostuma ir ao banheiro, vai na cozinha, treinando, fica. Isso também vale pra você no seu quarto. O que a gente vai fazer pra ela se ocupar? Porque é o seguinte, ela tá se ocupando, hoje em dia, com a porta, que ela não tá se machucando e não tá estragando a casa. Mas não é um comportamento muito saudável. Tá? Porque não dá prazer pra ela. Então, eu quero que ela se ocupe com alguma coisa que dê prazer pra ela. E por isso que eu pedi pra vocês fazerem o regiminho. E ela ainda tem que emagrecer mais. Conhecem esse brinquedo? Ela tem um, mais ou menos... Ela tem um desse. Quando ela era filhote. Você vai sair de casa e vai deixar acesso ao quarto, mas acesso à bolinha e ela com apetite. Porque aí ela vai gastar um tempo pra conseguir comer. Esse tempo que ela tá gastando pra conseguir comer é mais saudável pra ela, porque ela vai ter sensações positivas e vai manter ela ocupada. Lucinha. Ó. Você quer? Eu tenho tempo pra... Tem outras duas coisas que são muito, muito importantes. Um é vocês tentarem deixar a casa muito parecida com quando vocês estão aqui. Então, vocês veem televisão, ouvem rádio. É legal que o cachorro não sinta que a casa fica totalmente vazia, totalmente silenciosa. Tudo isso pode ajudar também. Principalmente o que você já costuma assistir ou ouvir. Exercício físico sempre ajuda o cachorro a conseguir relaxar e lhe dar melhor com o estresse. Vamos correr aí, tá? E pra isso, conta, aproveita. Vem cá, André. O André vai combinar com vocês. Preparado aí pro desafio? É? Preparados? Todo mundo, todo mundo vai, hein? É um desafio mesmo. É. E vai ser pra valer. Eu vou falar. Eu tô, ó. De olho. Legal, gente. Então é isso aí. Tá bom? Gente, tira uma foto, deixa uma foto. Vamos tirar uma foto, claro. Eu passei várias dicas pra eles, vai dar bastante trabalho. Algumas dicas eles já estavam colocando em prática, como colocar comida pela casa pra ela encontrar quando não tem ninguém. Só que quase todos os cachorros nessa situação, eles ficam sem apetite. Por isso que o meu foco é fazer com que essas saídas fiquem menores, mais curtas, menos traumatizantes e, paralelamente, que a Lucy continue perdendo um pouco de peso pra que o apetite dela aumente. Dessa forma, ela vai começar a comer quando não tem ninguém em casa e ela vai associar cada vez mais a saída das pessoas com coisas legais. Ou não só coisas ruins. Exercício? Estamos falando duas vezes por dia. Fez hoje? Sim. Dessa vez andou de verdade, não enrolou. Eu quero que ela já vá acostumando com uma rotina de vocês realmente ficarem fora. E olha só, ela começou a latir. Eu vou falar a verdade aqui, eu fiquei bem chateado, bem desanimado. Tchau, tchau.